Nós vamos repercutir aqui os acidentes na região. Na BR-367, em Araçói, um rapaz de 28 anos, ele morreu depois de uma batida entre a moto que ele conduzia e um carro. É esse que aparece na imagem. Olha lá, olha a marca. Aquela marca do parabrista é exatamente a parte da cabeça e do corpo, do tronco, mas a cabeça, que é projetada. Normalmente é isso. Segundo a polícia militar, o motociclista era inabilitado. Inabilitado. É, Fantônio, aí é trágico também, né, Fantônio? Muito bem, Nicoméde. E a polícia militar rodoviária tem uma campanha, tem feito pedidos, tem feito apelos, tem feito campanhas educativas, tem feito fiscalizações, mas infelizmente tem aquele momento em que as coisas fogem do controle ou do alcance das autoridades. Nós já falamos aqui que o número de mortes nas rodovias do Nordeste Mineiro, nas rodovias sob fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, estão em nível elevado, acima do que era esperado. O melhor seria zero, mas existe uma expectativa e essa expectativa já foi ultrapassada. E olha o que aconteceu nesse caso. O motorista do automóvel disse que viajava no sentido de Araçuaí para Itaúbim e todo mundo sabe que a BR-367 é reta o tempo inteiro. Então é um sobe, desce e reta, sobe, desce e reta. E aí o que acontece? O motorista disse que foi surpreendido com a motocicleta que vinha no sentido contrário. Ele não teve como evitar a colisão e o que aconteceu? O motorista depois, o motociclista depois da pancada na parte da frente do veículo, ele foi projetado. A equipe do SAMU chegou rapidamente ao local, conseguiu resgatar esse motociclista com vários ferimentos pelo corpo e foi em direção a Araçuaí. Mas infelizmente, Nicomédias, devido à gravidade dos ferimentos, ele não chegou sequer vivo ao hospital. Lamentaram aqui a família a perda de um jovem e, segundo dados da Polícia Militar Rodoviária, ele era inabilitado, o veículo não estava devidamente licenciado e nas roupas desse motociclista foi encontrado uma embalagem de bebida alcoólica, Nicomédias. Com relação ao motorista do automóvel, tudo ok. O veículo estava em dia, ele é habilitado, não estava alcoolizado. Então, lamentaram aí, Nicomédias, mais uma morte nas rodovias e, principalmente, na BR-367. O que a gente chama atenção e a Polícia Militar sempre fala sobre isso, porque na 367, por ser reta, longas retas, tem reta lá até de 15 quilômetros, Então, às vezes, os motoristas ficam muito tempo com o olhar fixo no mesmo ponto. Quando é à noite, é aquela questão de o olhar ficar ofuscado por conta da luz dos veículos, que vem no sentido contrário. São inúmeras as possibilidades que podem ser causas desse acidente. A polícia vai fazer o levantamento, mas, enquanto isso, pede aos motoristas e, principalmente, aos motociclistas, ao fazer um deslocamento à noite, que pratica a direção defensiva, Nicomédias. Cuidado, né, Fantônio? Porque, como você disse, às vezes está uma reta, a gente não sabe se é o caso desse acidente aí, né? Mas, normalmente, na reta, a gente imprima com uma velocidade diferente, né? Aí, quando é muita reta, se a pessoa estiver cansada, ela cochila. Cochila, cochila, dorme, né? A pancada, né, que a gente vê que ficou ali. Imagina o corpo humano se colidindo com um tanto de ferragem dessa aí. Não sobrevive, gente. São raros os casos de sobrevivência com um acidente dessa envergadura aí. A gente conta alguns aqui, mas são raros. A maioria, a gente está falando é de morte. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.